Boa tarde, tudo bem? Olha, eu vejo que você está indo bem, está indo bem. Uma dica legal com relação ao título, eu vou até concluir aqui, vou voltar para a sua estrutura para falar sobre isso. Olha, uma dica legal com relação ao título é talvez você especificar, né? Eu sei que aqui é qualidade no atendimento, mas aqui qualidade, né? Qualidade, ficou um termo muito amplo, porque qualidade, quando a gente pensa em qualidade, a gente pensa em vários tipos de qualidade, qualidade em contextos diversos, em contextos diferentes. E o título, Jéssica, você precisa entender o seguinte, quando o leitor for ler o seu capítulo, ele vai ler primeiro o título, né? E pelo título, ele precisa saber exatamente o assunto daquele capítulo, o que é que vai ser falado naquele capítulo. Então, quando ele ler qualidade, o leitor vai ficar se perguntando, qualidade de quê? Ok, ainda que ele já tenha vindo ali do seu resumo, como é projeto, né? Talvez não tenha resumo ou introdução, enfim. Mesmo que ele já venha aqui lendo justificativa e tal e tal, né? Mas quando ele olhar, ele lê qualidade, ele vai se questionar. Qualidade em que sentido? Qualidade de quê? Que tipo de qualidade? Então, nós aconselhamos que os títulos, eles sejam claros e eles, de fato, apresentem aí o assunto que vai ser falado, né? Aí, como você já trouxe qualidade no atendimento, e eu tô entendendo que aqui é um subcapítulo, né? E que você traz, né, aqui qualidade como um capítulo, eu aconselho que você especifique, pense um pouco, veja aí como que você poderia trazer essa especificidade, qualidade no atendimento. É o mesmo assunto? Não pode ser, né? Então, veja aí, qual seria o assunto, de fato, né, que você tá falando. Veja que o assunto, você diz assim, qualidade é aquilo que nos faz bem, aquilo que nos agrada dentro de uma empresa. Isso se aplica desde o lugar limpo e organizado até o atendimento. Então, olha só como você especificou, né, você tá tratando de qualidade nas empresas. Então, qualidade nas empresas. Que tipo de empresa? Tem alguma empresa em especial? Qualidade nas empresas de telemarketing. Enfim, entende? Então, é mais ou menos essa ideia. Se você sentir necessidade pra trazer aqui esse título, faça a leitura do seu capítulo, né? Veja, ó, a gestão da qualidade é gestão de qualidade, aí você é gestão de qualidade. Faça a leitura, veja sobre o que de fato você tá falando no capítulo, porque o tema, o título do capítulo tem que conversar com o assunto. Então, isso é importante também, tá bom? Dica de ouro essa que eu tô te dando. Tchau, tchau.